É verdade, nessas boas séries que a gente queria falar de casa, a gente não conseguiu trazer pontos e sabe que para permanecer na Série A, o Pautor K é muito importante, assim como foi no ano passado com o Nautica, o Pautor K também tem que prevalecer o Pautor K, a partir de agora que a gente tem que fazer esse Pautor Valle e conseguir um treinamento, a gente tem que ir trabalhando bastante durante o treinamento, a gente tem que trabalhar um pouco mais da parte do ofensivo para poder agredir a quem a gente vai estar jogando em casa, para que os gols comecem a cair e os seus talentos também. O William, o LK saiu em defesa do Zé Teldova, o cara que tem tempo para trabalhar, é trabalhador, e você tem a condição de falar um pouco mais do que você trabalhou com o Zé e foi campeão com o Zé. O que passar para aqueles que estão querendo puxar o tapete do Zé Teldova dentro dessa premissa que foi colocada pelo LK? Bom, eu acho que não é momento para essa coisa, a gente ficar trocando de treinador não é a melhor solução, a gente sabe que a resposta tem também de nós jogadores, que conversa com treinadores e o jogador bem sabe que a gente também vai estar jogando em casa, porque o jogador está sendo mandado igual, então a responsabilidade é igual para todos, e a gente tem que também assumir essa responsabilidade e dar o resultado para que as coisas se analisem, não comece mais a colocar essas coisas e o que vem com os vídeos comece a ter os resultados que todo mundo tiver.